Vamos à fofoca, que veja alguns momentos de nossas queridas gêmeas no show de Sorocaba, no dia 14 de outubro de 2022. Seguiu, caroja? Que coisa mais linda que isso me deu, que alegria, que energia positiva, eu recebo, Deus, um convidado de conhecimento, eu recebo e pergunto em volta a vocês, viu? Abençoe esse comentário!